Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje mais uma abertura de caixa da Avon. Então ela já tá aqui do meu lado. Ela está aqui, ó. Eu vou abrir aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? Com a caneta. Vou abrir aqui e vou mostrar a visão pra vocês da caixa. A caixa é bem grande. E essa aqui é a visão da caixa. Então vamos mostrar tudinho aqui pra vocês. Eu fiz o pedido bem antes de acabar a campanha e demorou bastante pra chegar. Essa campanha foi a campanha que mais demorou pra entregarem o meu pedido. Aí veio esse saquinho, né, de proteção aqui. Uma cliente minha pediu um kitzinho desse de mantimentos. Ela viu aquele que eu comprei. Lembra que uma cliente tinha pedido. Ela achou bonito e realmente é muito bonito. Aí ela foi e pediu. Só que dessa vez só veio o de feijão. O de macarrão. E o de farinha. Aí ela depois vai comprar o restante dos potezinhos. Então é uma cor bem bonita, como vocês podem ver. É um rosê. A tampa também é bem boa. A outra cliente que comprou e ela já tá utilizando, ela falou que a qualidade é boa. E ela vai pedir depois pra irmã dela, que a irmã dela também gostou. Então achei que valeu a pena. E é muito bonita, né? Então... Tá aí um pedido que eu vou entregar. No último pedido eu pedi também essas marmitinhas. Vocês viram? Não lembro se foi no último pedido ou foi no penúltimo. Acredito que foi no penúltimo. Aí veio de novo na revista. Aí esse aqui também é pedido de cliente. Aí tem dois aqui. Duas clientes diferentes. Então tá aqui. Fez sucesso essas marmitinhas. Tem que aproveitar, porque vai que não vem mais, né? Se vocês tiverem interesse de comprar algum produto aqui da Avon, eu vou deixar o link do meu espaço digital pra vocês comprarem, tá bom? E também vou deixar o link da minha lojinha na Shopping, se vocês tiverem interesse. Ainda dessa parte de casa, uma cliente pediu um porta-cebola. Então ele tá abertozinho assim. É uma embalagenzinha de encaixe. Ela pegou de cebola e o de alho. Então tá aqui, ó. Bem bacana. Essa mesma cliente pediu um descascador. Ou é um ralador. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês que revendem a Avon, vocês vendem mais a revista de cosméticos ou a revista de casa? Aqui o pessoal ama a revista de casa. Ó, é o mini ralador de alho, tá vendo? Bem legal, ó. Depois eu vou querer um pra mim. Então tá aqui. Vem com manualzinho também de instruções. Tava tudo na promoção, esses itens. Aí eu pedi também coloração. Esse é o 2.11. Esse é o preto onyx azulado intenso. Esse aqui é de cliente. Ela pediu 2, porque tá lá na promoção. 2.11. Nessa revista que tá agora, tá em vigor, tá falando que é a última vez. Então, ela aproveitou e já pegou mais. E no próximo pedido eu vou pedir mais. E eu pedi pra mim o 1.1, que esse é o preto azulado tradicional. E peguei o 1.0, que é o preto intenso. Era pra eu ter pegado um desse onyx também. Talvez eu pegue na outra, na próxima, no meu próximo pedido, talvez eu pegue. Então vieram 4 colorações. Aí, pedido de cliente, ela pediu esse aqui, um protetor solar. 2.1, rosto e corpo. Esse é de fator 60. Tava na promoção, esse de 120 gramas. E na compra de dois, saía num valor mais em conta. Então eu peguei mais um pra deixar em pronta a entrega. Então temos dois aqui. Pedido de cliente, essa máscara de limpeza facial 3.1. Sempre tô mostrando aqui pra vocês, né? Que essa máscara deve ser muito boa, porque as pessoas sempre pegam. Esse aqui eu comprei também pra pronta a entrega. Ou pra deixar lá na Shopee mesmo. Vou fazer um teste lá pra ver como vai ser a saída. Esse protetor solar aqui da Renew, de 50. Esse é o bege médio. Não, bege clara. É efeito matificante. E eu vendo bastante protetor solar por lá, né? Da NIDS. Então esse daqui eu vou ver se também tem bastante saída, porque é um produto muito bom. E eu também vou ver se eu pego também pra mim. Não sei. Tô decidindo ainda. Então tá aqui. Tava na promoção. Vieram revistas do ciclo 7. Essa aqui é a Casa Estilo. Veio a 7 também de cosméticos. Então tá aqui. Depois vamos ver se tem promoção boa nessas revistas. E veio a revista da consultora também. E veio um brinde pra mim, né? Vem de Avon. Aliança. Fiz o pedido no ciclo. Então eu ganhei um brinde. Vamos ver o que que veio dessa vez. Tão bom vir brinde, né gente? Super gosto. Gente, vem um perfume. Olha. Um 4-way. Um 4-way feminino. E esplendoria. 50 ml. Que legal, hein? E vocês já conhecem o perfume? Eu nunca tinha visto o dele. Já deu vontade de saber o cheirinho dele. Se vocês já utilizaram ele, comenta aqui embaixo pra eu saber. Bom pessoal, esse foi o meu pedido do ciclo 5. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Deixa seu comentário também. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Vou deixar aí pra vocês uma playlist de todas as aberturas de caixa aqui do canal. Tanto da Natura quanto da Avon. Tá bom? Muito obrigada. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. E tchau pessoal. Tchau. 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 Amém.